Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo nosso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like pra nos ajudar, deixa bastante like. Segue o vídeo aí, assiste até o final. Já finalizando aí o arrancaamento, chegando no finalzinho. A seleção vai ficar carregada bonita, a escravoleira lá, a escravoleira lá, a escravoleira. Está acabando essa temporada também a marragem, depois eu só procedo já o final, eu só volto ao ano que vem. Aí está o cabelo, já pronto. A cura estava certa. A cura ainda fez o pesado, então está parado. Depois desse período está parado. Ainda está lavando na parte, mandarei essas pedras pra tirar a sujeira nele, pra colocar aqui no começo, na altura da pedra ali. Ela vai ser lavada de fora a fora. E aí, segue o vídeo até o final. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.